Canta Cidade 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 Cidade Canta 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 Cidade E por aí e por aí Canta Cidade Canta Cidade Canta Cidade Canta Cidade E por aí E por aí Vamos lá vamos lá Canta Cidade Canta Cidade Canta Cidade Canta Cidade Maringá E por aí Canta Cidade E por aí Canta Cidade E por aí E por aí Canta Cidade E por aí 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 E aqui E por aí 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 E o E por aí E o E por aí E por aí E por aí E vai cantando E por aí E eu E por aí E eu E eu E por aí E por aí E o E você E você E por aí E por aí E por aí E por aí E o E por aí E por aí E por aí E E o E o E por aí E o E por aí E o E o E o E o E o povo E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o